Mãe, um beijo de beijo pra mim, um beijo de namorado, e assim, beijo Yasmin. Ser corno é quando você tem o relacionamento fechado, e você é outra pessoa, procura outras pessoas pra ficar. O relacionamento aberto foi trocar ideia com a pessoa, se ela aceitar, beleza. Se ela não aceitar, cada um segue o seu caminho.